Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou responder a pergunta do Leandro Ribeiro. Ele perguntou sobre fazer múltiplos filtros. Como seria isso, múltiplos filtros? Eu perguntei para ele. Ele quer exibir no vídeo em questão que ele está perguntando, está em cima no card, é sobre fazer filtros múltiplos. Seria usar um input e um drop-down para selecionar dois filtros e exibir em um grupo repetidor. Ele quer exibir somente o que ele selecionar. Então nesse vídeo a gente vai criar isso baseado nesse vídeo aí. Não esquece, assiste ele também. Assiste ele primeiro, depois você volta para esse aqui. Então vamos lá, vamos criar esse vídeo aí para o Leandro. Vamos lá cara. Seguinte, o que a gente vai fazer é esse aqui. Aqui a gente pode digitar aqui. Adidas. Eu já fiz outro vídeo baseado nessa lista também, que é aqui o Busca Fast, né? Para buscar rápido. Ele buscou Adidas, todos os Adidas cadastrados. Agora eu quero só usar os Adidas 40. Ele vai mostrar só os 40, tá? Aqui ele mostra também. Agora, se eu mostrar aqui 40 e 39. Pronto, ele mostra aqui 40 e 39. É isso aqui que a gente vai fazer no vídeo de hoje, tá? Então, primeira coisa. Todo esse grupo repetidor aqui, eu não vou criar de novo, tá? Porque já está no vídeo que eu mencionei. Se você não assistiu ainda, assiste. Volta lá e assiste. Então, seguinte cara. O que a gente tem que criar aqui? Você vai criar um grupo repetidor aí, tá? O que a gente vai exibir nesse grupo repetidor? Vai exibir o tipo de conteúdo. Vai ser o quê? Tamanho e sapatos. Tamanho e sapatos. Tá aqui, ó. No option sets. Tamanho e sapatos. A gente criou aqui alguns tamanhos, tá? Então, a gente vai exibir eles. Aqui. E quais os tamanhos? Todos os tamanhos. A gente vai exibir nesse grupo repetidor. Tá? Aqui, eu criei um Ionic Checkbox, tá? Se você não tem, você vem em plugins. Instala. Isso aqui, ó. Ionic Elements, tá? Instala ele aí. E aí, ele vai estar aqui embaixo, ó. Ionic Checkbox, tá? Eu coloquei aqui dentro do grupo repetidor. Um Ionic Checkbox. E aqui, eu estou puxando. Do banco. Do option sets. O corrente de céus. Tamanho de sapatos. Display, tá? Agora, como é que a gente vai fazer para selecionar isso aqui? Você vai vir no workflow. E vai criar aqui. Você vai vir aqui, ó. Elements action. Quando o input mudar o seu valor. Tá? Cria um aí. Aí, você vai selecionar o Ionic Checkbox, tá? Seleciona o Ionic Checkbox. E vamos colocar esse condicional aqui, ó. This Ionic Checkbox is checked. O dele está checado, tá? Você cria essa condição aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai setar um custom state. Que custom state é isso? Vem aqui no grupo repetidor. Que a gente criou. Vem no izinho aqui, tá? E eu criei um custom state chamado Selecionar tamanho. Que vai ser do tipo Tamanho e sapatos. Tamanho e sapatos. É o option sets aqui novamente, tá? Então, novamente. Grupo repetidor. Cria um custom state. Eu chamei do tipo Selecionar tamanho. Que é do tipo Tamanho e sapatos. Que é Uma tabela do Option sets. Beleza. Agora, a gente vai fazer o quê? O que a gente quer? A gente quer que assim que você seleciona o Ionic Checkbox Ele informe, ó. Eu quero esse valor ali. Quando a gente selecionar o outro Eu quero aquele e esse. Tá? Então, é isso que vai acontecer. Então, a gente vai fazer o seguinte. Set o state Do grupo repetidor. Onde você criou O O custom state. Selecionar tamanho. Que é o custom state. Agora, o valor que a gente vai fazer é o quê? É o grupo repetidor Tamanho e sapatos. Que é aquele grupo repetidor Que a gente criou Com o Ionic Checkbox. Selecionar tamanho. Que é o custom state. Aí você vai adotar Plus Item Tá? Corrente Cells Tamanho e sapato. O sapato da célula atual. Você vai pegar O custom state Que você criou E adicionar O sapato daquela célula. Tá? O tamanho daquela célula. E Vamos fazer O contrário. A mesma coisa que você vem aqui. Copia E cola E cola Tá? E aí você vai pegar Isso aqui E alterar Para quando ele não estiver checado Você vai Fazer a mesma coisa Que agora você vai remover Você vai dar Um Minus Item Minus item Você vai pegar o custom state Que você criou E remover Aquele tamanho do sapato Que está naquela célula. Tá? Então É isso que acontece Vamos ver aqui Como é que está ficando E agora Você vem aqui No grupo repetidor Na busca Seixo for sapatos Você adiciona Essa restrição aqui Tamanho Izim Repete em grupo Sapatos Que é isso que você criou ali Com o Ion checkbox Selecionar tamanho Que é o custom state Que você criou Seleciona isso aí E agora vamos Para os testes Bem Ele está exibindo Vai exibir aqui Os tamanhos Tá? Então Agora quando a gente Seleciona aqui Os 40 Ele mostra 3 sapatos 40 41 Ele mostra Os 40 E o 41 E 43 Ele adiciona aqui Também na desse Se eu tirar aqui o 43 Ele vai remover Se eu tirar o 40 Vai ficar só o 41 E se eu colocar aqui 40 aqui Colocar assim Nike Ele mostra o 40 41 Nike Existe no banco Tá? Então é isso aí Rapidinho A gente Desenvolveu aqui Esse Esse Múltiplos filtros Como o Leandro Falou aí E Mais uma vez Se você gostou desse vídeo Se foi útil para você Não esquece Se inscreve aí no canal Ativa o sininho Deixa seu joinha aí Que me ajuda bastante A continuar trazendo Conteúdo relevante Para você Tá? Mais uma coisa Tem Se você quer se aprofundar No Bubble Tem um link na descrição Do melhor curso do país Tá? Então vá lá Compre o curso Que vale muito a pena Então é isso galera Mais uma vez Muito obrigado E até mais E até mais